Música Fazer mais um vídeo aqui Apanhadeira aqui, carregando aqui o O reboque do trator Pra você ver aí como é o carregamento aqui Com o caú Tá chegando ali já O trator com o reboque ali A gente vai tá dando uma olhadinha aí Pra ver como Como é Como é feito o carregamento aí da Da cana aí de açúcar aí Pra levar pra usina A bagaceira da cibula Vou pra ali e vou pegar um andruma melhor ali Deixa eu ver que daqui dá pra pegar Dá pra pegar Pra se mamar um pouco aqui Pra você ver Pra você ver E pra ali pra cima Carregamento aqui Tem gente curioso aí Pra saber como é feito o carregamento aqui Da cana Vê a gente cortando Vê a cana na terra Agora Vocês tão vendo aí A panhadeira aí Carregando aí O reboque Um caminhão de cana Carrega dois, três reboques desse aí Três lados Peso Um reboque desse aí Chega a carregar aí Quinze, quatorze, seis toneladas de cana Dependendo da cana Aí vamos ver né Tempo réu aí É ao vivo Vai ter corte não É ao vivo A gente vai ver quanto tempo ele Demora pra carregar esse Esse reboque aí Muita gente curiosa pra saber como é o processo aí Tive a oportunidade de chegar Tive a perto da usina ali Na usina ali Vou tá filmando também ali Dei que eu for na usina Vou tá filmando também Lá dentro também Como é feito aí o Como descarrega É A cana lá na usina lá Pra moer lá Tive a oportunidade de chegar Tive a oportunidade de chegar Depois tem um menino aí, um menino que trabalha na bituca juntando a cana ali, a cana que fica ele sai juntando, pra aproveitar a usina aí. Aí meu amigo Cristiano Beto, o efeito de carregamento aqui mesmo, da cana aqui pra ir pra usina. Um caminhão, um caminhão leva uns 3 reboques desse aí, 2, 3 reboques, depende do caminhão e do motorista, trelado no caminhão dele. Uma esteira de cana vai encher o caminhão. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai carregar lá em cima. Tchau, tchau. Aí eu parei aqui pra mostrar pra vocês aqui como é feita a... Como carrega a cana pra usina, né? Como é feita a carga aqui. Olha o bituqueiro ali, ó. O bituqueiro daqui a pouco vai juntar essas caninhas que tá caída no chão aí e começar a juntar. É, carregou aqui, ó. Vai pegar a mão os... Vai pegar a mão os três moias ali. Vai pegar a mão os três moias de cana. Deixa eu ver pra onde ele vai. Vai se embora. Então o menino aqui vai... Tá juntando a cana aqui. O menino aqui, o bituqueiro aqui vai juntar a cana aqui. Então o vídeo de hoje foi esse aí. Depois você vê um pouquinho aí do carregamento aí do código de cana aí. É... Quem não foi inscrito no canal, se inscreve no canal. Ativa o sininho, compartilha aí. Divulga aí com os amigos, com os colegas aí. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Fiquem todos com Deus em nome de Jesus e até o próximo vídeo. Assim, se Deus nos permitir.